O Vasco da Dama ganha do Flamengo! Ai que susto! O Vasco da Dama ganha do Flamengo! O Vasco da Dama ganha do Flamengo! O Vasco da Dama ganha do Flamengo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, 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 ai Ô, Michel Leila! Segura! Cola, mulher! Cola, menina! Me dá! Hey! Hey! O que você fazia para mim? Teste. Ok. Olá, olá, olá. O que você fazia para mim? Teste. Ok. Você vai ir com seus amigos. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?